... Fala atras da bola, viu?! Ei, Zaco, fico falando direto Sempre trabalhando na perna da canhota, muita habilidade, viu?! o cão esse caderno para o time do Bill Gotenks Gotenks to com o Renato Renato puxa pra perna canhota ali ajeita no montinho do zagueiro lá vem batida bateu tira Rodolfo Defende ali o Neblina Fala Isaac, fala Ei Isaac fica mandando ele correr Corre Bill vai Bill vai 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 Fala Fala não vai 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 pin kinda Metida aqui, golaço da fera com uma linda bicicleta da cu, manda no fundo do gol do goleirão neblina que fica só olhando. É o time do Bill contra o time do Cisso doido, Cisso doido se lança ao ataque, Renato. Abra ali com o cu, cu jogando ali um pouco aberto, chega o Joy na marcação. Peguei do churrasco de gato. Toca lá na frente, toca errado, Joy. Toca ali na frente, verminoso, olha o gol da Kylvia. Gol, foi, foi, foi ele, verminoso, é o nome dele. Bate no contra do goleirão, joga onde manda pro fundo do gol. E o jogo não para, galera, Renato, e pedido, não banha o palco do futebol mundial. Bill. Manda ele tocar, pô. Toca, Bill. Vai, 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 dá. Eita, pega, pega, pega. Verminoso. Bora, pega a bola, Bill. Toma, calma, calma. Comei, comei, batoneta pra ser, não. Aí, toca a bola, pê. Vai, tá com o saco. Pertão, pertão. Aí, aí. Bora. Pede isso, pede, não. Filho do satanai ruim, macho. Ei, mãe de gato. Que abenço, macho. Mãe de nada. Terrupa, derrupa. Toca no Isaac, Bill. Corre, Bill. Vai, pega, vai, pega. Mãe de gato. Vamos, tá com o teu. Vai, vai, vai. Vamos, tá com o teu. Obrigado.